Música Princesas e meninos também, hoje eu venho com um vídeo de receitinhas com Yara Nicolau que é uma torta de leite condensado, gente é uma delícia essa torta sempre que eu faço faz muito sucesso, as pessoas sempre pedem a receita então por isso eu decidi trazer essa receita maravilhosa no canal, é muito deliciosa então, vamos lá! Gente, eu vou falar os ingredientes para duas receitas, tá bom? mas na descrição do vídeo eu vou deixar os ingredientes para uma receita também então, vamos começar pelos ingredientes da massa 4 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 2 ovos 1 xícara de manteiga ou margarina sem sal ou com sal eu fiz, gente, com sal, né? e eu derreti a manteiga no micro-ondas porque eu acho que fica mais fácil só que se vocês quiserem, vocês podem colocar sem derreter mesmo e por último, 2 colheres de sopa de fermento agora, só misturar todos os ingredientes até formar uma massa agora sim, estou literalmente com a mão na massa misturando bem aí, porque essa massa acaba grudando nas mãos até chegar uma hora que ela acaba não grudando mais, né? então, eu misturo muito bem com as mãos até ela ficar uma massa que desgrude das mãos ela ficou dessa forma agora, é a gente separar uma parte para ser a parte de baixo da torta e uma parte para ser a parte de cima da torta não tem uma parte assim exata, não eu peguei uma parte que foi menos do que a metade para fazer a parte de cima e a parte maior eu deixei para fazer a parte de baixo da torta que é onde nós vamos ter que forrar a forma agora, é só untar a forma com margarina ou manteiga agora, eu vou pegar a massa e forrar toda a forma sem deixar nenhum espaço, sem preencher com massa então, tem que estar toda a forma preenchida dessa forma aqui toda preenchida certinha agora sim, vamos para os ingredientes do recheio em uma panela, coloque duas latinhas ou caixinhas de leite condensado oito gemas do ovo gente, só a gema hein, não vai dar mancada e colocar a clara quatro xícaras de leite e quatro colheres de sopa de amido de milho que é a maisena né e aí você dissolve no leite então na última xícara aí eu coloquei um pouco né as quatro colheres de sopa de amido de milho e fui misturando aí para não ficar empelotado e aí é só colocar junto dos outros ingredientes na panela e mistura bem gente, como vocês estão vendo aí ó tá bem misturado, bem dissolvido para não ficar pelota bom, agora é só levar a panela ao fogo misturando todos os ingredientes até ficar um creme bem grosso assim que ficar um creme grosso como um mingau aí já pode desligar o fogo e o creme fica assim ó bem grosso como um mingau então agora é só adicionar o creme em cima aí da massa bem certinho aí espalha bem o creme e gente é muito boa essa receita e fora que eu raspei a panela que delícia de creme para quem gosta de raspar a panela como eu isso é uma delícia então agora vamos usar a massa que a gente deixou separada para fazer a parte de cima da torta então eu vou separando em pequenos pedaços e jogando por cima do creme olha como ficou bonito eu separei todos os pedacinhos e coloquei em cima e olha gente só de olhar que delícia embaixo a massa no meio o recheio e em cima a massa também agora é levar ao forno que foi pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ai que delícia que ficou essa torta de leite condensado gente aonde eu levo essa torta é sucesso todo mundo amou Brasil e olha como fica no meio dessa torta totalmente cremosa e ainda é crocante é uma delícia essa torta gente super aprovado receitinhas com Yara Nicolau eu vou explicar para vocês o porquê eu não mostrei eu cortando a torta porque esse vídeo foi gravado né no dia que os meus sogros estavam aqui que eles ficaram alguns dias aqui então eu não podia né cortar a torta sendo que eu ainda ia servir para as pessoas ia ficar chato né e não ia ficar esteticamente bonito para apresentar para as pessoas né então por esse motivo eu não cortei mas eu deixei aí a foto certinha para vocês vocês viram aí e ó é super ótima essa receita super indico né a toa que eu estou colocando aqui no canal porque sempre faz sucesso então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais um vídeo de receitinhas com Yara Nicolau com essa torta de leite condensado maravilhosa então não esquece de curtir o vídeo comentar aqui embaixo e se você não é inscrito no canal se inscreva tá bom é isso então princesas e meninos um beijo tchau tchau Tchau!